Tua boca cai tão bem em mim Meu sempre cai tão bem em ti E as contas até já perdi De quantas vezes eu perdi o ar Em te assistir sorrir Minha mão só conversa com a tua Teu toque sossega no meu É tu que tem minha moldura E teu abraço cura se faz pedaço meu É que tu não desgruda de mim E o meu pensar te pertence Me cala com um beijo Me acha em teus dedos Em mim o desejo é de ti Quando te deixo me ganhar Te sinto mais com um par Nos vejo em um Tua boca cai tão bem em mim Meu sempre cai tão bem em ti E as contas até já perdi De quantas vezes eu perdi o ar Em te assistir sorrir Minha mão só conversa com a tua Teu toque sossega no meu É tu que tem minha moldura E teu abraço cura se faz pedaço meu É que tu não desgruda de mim É que tu não desgruda de mim E o meu pensar te pertence Me cala com um beijo Me acha em teus dedos Em mim o desejo é de ti Quando te deixo me ganhar É que tu não desgruda de mim E o meu pensar te pertence Me cala com um beijo Me acha em teus dedos Em mim o desejo é de ti Quando te deixo me ganhar Quando te deixo me ganhar Te sinto mais com um par Nos vejo em um É que tu não desgruda de mim E o meu pensar te pertence Me cala com um beijo Me acha em teus dedos Em mim o desejo é de ti Quando te deixo me ganhar Te sinto mais com um par Nos vejo em um Quando te deixo me ganhar Te sinto mais com um par Amor doizinho